Ressurreição, vinte e aneos de Jesus. Celebrando hoje a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Receberia o Senhor da vossa fé. E nós vos suplicamos que participamos do corpo e sangue de Cristo, sejam os seus amigos, que é o Espírito Santo, não só corpo. Azeite, eu não sou só corpo, eu sou Espírito. Eu vou pedir ao Pai da vossa igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Graças a Deus na verdade, com o Papa Francisco, com o nosso bispo Sebastião Marti, que preside a Escritura de Tia e dos ministros do nosso povo. Graças a Deus, Pai do nosso Espírito Santo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e vãs, que morreram na esperança da ressurreição. Maria do Rosário e Fátima, vizinha de Amor Caluquete. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. E de todos os que partiram desta vida, acolhemos junto a vós, com a luz da vossa paz. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. Maria Zé Lopes Cabral, Paulo Ferro Campilho, Ana Elizabeth Araújo da Silva Félix. E daremos hoje e sempre a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo na esperança Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador Amém, Senhor, 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 Senhor